Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero avisar que esse vídeo não é pra desmerecer ninguém devido ao seu status imigratório, mas sim pra abrir os olhos de muita gente sobre algumas informações que estão sendo veiculadas por aí. Então fique até o final porque esse vídeo tá bom demais. E eu vou contar pra vocês a história de uma cantora que não conseguiu visto por quebrar leis de imigração e de uma galera que anda dizendo por aí que não é ilegal, mas tá com o I-94 vencido. Então, será que não é ilegal? Só pra dar um pouquinho de contexto, tem um vídeo na internet de uma pessoa dizendo que ele tem um visto de 10 anos para os Estados Unidos e por isso ele não está ilegal, independente do seu I-94 vencido. O visto é um documento que te dá direito a embarcar em direção aos Estados Unidos, mas quando você chega aqui no aeroporto ou na fronteira, você passa por uma entrevista rápida, onde eles vão decidir se você pode ou não entrar e quanto tempo você pode ficar. Esse documento se chama I-94. Independente do seu tempo de visto, o I-94, se você tiver um visto de turista, ele vai ser de no máximo 6 meses. Em alguns casos você pode estender por mais 6 meses. Mas é só isso. Depois disso, o que acontece? Se você ficou mais do que o tempo estipulado no seu I-94 e não pediu a extensão a tempo, você está ilegal. A primeira coisa que acontece quando você fica um dia a mais do que o permitido em solo americano é o seu visto é automaticamente cancelado. E se você voltar ao Brasil, você vai ter que tirar outro visto e se explicar. Se você ficar entre 6 meses e 1 ano a mais do que o permitido, você está banido de tirar outro visto por 3 anos. E se você ficar mais de 1 ano, você está banido por 10 anos. Ponto. Isso é lei de imigração. Outra coisa que cancela seu visto e o seu I-94 automaticamente, mesmo que os dois estejam válidos, é se você for pego trabalhando com um visto de turista. Então, se um amigo teu te pedir para ajudar numa mudança e ele te pagar 10 dólares, você trabalhou, você recebeu, você perdeu o seu visto de turista e o seu I-94. Para ilustrar melhor essa história, eu vou contar para vocês a história de uma cantora. Uma funkeira famosa, uma brasileira pensadora. Que veio para os Estados Unidos, para a Flórida em 2012, com um visto de turista. Durante a viagem, ela foi oferecida a fazer uma participação no show. Ela subiu no palco, cantou, recebeu. Em 2015, uma produtora de shows tentou trazê-la de volta para os Estados Unidos para fazer um show. Dessa vez, com o visto correto, de P3, o visto de artista. Para surpresas de todo mundo, o visto dessa cantora foi negado, faltando duas semanas para o show. Dizem as más línguas que algum concorrente brasileiro que denunciou ela para ferrar com a produtora de shows. Mas isso eu vou deixar para vocês discutirem nos comentários aqui embaixo. Recapitulando. Se você ficar mais do que o permitido no seu I-94, seu visto é cancelado. Se você trabalhar com o visto de turista, seu visto é cancelado. Vamos continuar. Teve uma mulher que, em uma entrevista para o Paulo no canal dele, ela disse que foi parada pela polícia em Massachusetts, e que ela não conseguia encontrar a habilitação dela. E por isso ela foi levada para a delegacia. Na delegacia, o policial pegou o passaporte dela com o I-94 vencido, porém visto válido, e ligou para a imigração para fazer algumas perguntas. Para encurtar a história, ela foi solta e anda felizmente pelas ruas de Massachusetts. Quando me mandaram essa história, eu liguei para um amigo meu que é policial em Massachusetts, e perguntei para ele se isso era mesmo verdade. E ele disse que é bem possível, porque, nesse caso, o policial somente queria confirmar que aquela pessoa era quem ela estava dizendo que era, e que se ela podia ou não dirigir nos Estados Unidos. E o único órgão que tem essas respostas é a imigração. Ou seja, essa ligação não teve nada a ver com estar ou não ilegal, e sim, se fulana de tal era mesmo fulana de tal. Daí, o que aconteceu? Algumas pessoas interpretaram esse vídeo, essa informação, de maneira errada, e passaram a acreditar que Massachusetts é essa terra sagrada, que lá você pode ter visto de 10 anos e fazer o que quiser que você não está ilegal. Lá você pode trabalhar com visto de turista, pode ficar mais tempo do que o I-94, tirar documento com visto de estudante, que está tudo beleza. E o problema maior é que tem muito youtuber que passa essa informação para a galera. Alguns porque não sabem mesmo. E outros, é claro, porque querem vender a famosa assessoria. Mas independente do motivo, muitos estão recebendo informações deturpadas. Tem youtuber que passou do tempo do I-94, trabalha com visto de turista e bate no peito por aí dizendo que não é ilegal. Mas se você for analisar pela lei, ele é ou não é ilegal? O vídeo está longo, então eu vou tentar explicar de maneira simples para você. A imigração é um órgão federal com jurisprudência no país inteiro. Se você for pego por um agente de imigração em qualquer um dos 50 estados americanos, em uma das situações que eu disse anteriormente, você vai ser preso e deportado sim. Ponto final. Agora, o que muda de estado para estado é o lance de cidade-santuário. Eu até fiz um vídeo sobre isso e eu vou colocar o link para ele no final desse vídeo para você entender melhor como funciona. Mas basicamente, a polícia do estado e a imigração são duas entidades separadas e pode acontecer de você ser pego pela polícia mesmo estando ilegal e solto porque em cidade-santuário, os policiais são proibidos de te entregar para a imigração ou de te deixarem preso até que a imigração chegue lá para te buscar. Então, nesse caso de Massachusetts, novamente um caso isolado, o que aconteceu foi nada mais do que um caso de cidade-santuário. Mas isso não significa que aquela mulher que foi pega pelo policial não estava ilegal. Bom, eu acho que já falei demais, espero não ter confundido ainda mais a cabeça de vocês. Vamos continuar essa discussão nos comentários aqui abaixo. Eu quero que vocês respondam. Você já viu alguma informação diferente ou igual a que eu passei aqui nesse vídeo em algum outro canal? Se sim, fala para mim qual o canal que eu quero ir lá dar uma olhada. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, clicar aqui se você quiser saber um pouquinho mais sobre cidades-santuários. Até o próximo vídeo. Tchau!